DJ Glennon arrasta ela É piro nas cachorras É piro nas cadelas DJ Glennon arrasta ela DJ Glennon arrasta ela DJ Glennon arrasta ela DJ Glennon arrasta ela Eu, eu vou arrasta ela DJ Glennon arrasta ela Pro, pro bico da favela Pro, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro, piro nas cachorras É piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras É piro nas cadelas É, tô bem chateado Que o DJ Glader tá produzindo pra caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Enfim, você é o mais pica danado Que o DJ Glader tá produzindo pra caralho 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 E aí